O Unido Se voar de uma cidade, a gente se torna um bairro, mas não a gente não tem o que fazer. Vá para fazer o que é o que é? O que é o que é o que é? Muita ilha de estrelas! E o quê? Você acha que você seu pai? Por favor. Por favor. Por favor, olha lá pra você. Isso deve ser o mesmo. Nossa Senhora que você goste de uma igreja aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Por favor. Por favor. Vá, por favor. Olha só o que está, o tempo que você está escondendo. Lá você vai continuar com ela? Deixa eu ver o que está aqui. Ele é um braço que você quer um braço. Você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Não, não sabe, mas eu não sei. Só é o braço que você quer. Não é assim. Eu não sei. É que é que você está fazendo. Ah, você está vendo? Quem tem o meu cara? Que liga ele? Ele está nos vermelho. Quem está nos vermelho? Ele está nos vermelho. Ele está nos vermelho. Ele está nos vermelho. Que liga ele? Primeiro é isso que não nos segura. Ainda não conseguiu. Que se possa acontecer! Essa é a tua casa. Onde está tocando, que esteja no seu problema! Muito bem. Nossa senhora, eu não consegui! O que então, a gente que têm'es de novo, o que está fazendo aqui? Pobre Deus! A gente se vê manipula a pressão. A gente vê em que estão acertando o porque o que ele viu? Eu acho que tudo está à vontade do mesmo. Mas o homem pode deixar de ficar em casa. Mas a gente tem que fazer isso, e olha que tem. Não é mais amado para a gente. Eles estão com duas mulheres do mesmo, mas nós estamos com a família do mesmo. Nós somos pessoas do mesmo, mas a família do mesmo mesmo. não fica muito forte. Não é nada. É uma pessoa que você quer dizer, mas antes do ano de 2020, você deve ter a família. Por isso não se tornou a família. Você dispõe um pouco de fazer uma coisa mais mais fácil de comer e fazer uma coisa. O que é? Você pode dizer que é uma mulher com essa mulher. Você pode ver se deve fazer a questão com isso. Você pode dizer que é uma mulher que você pode falar donce sobre ele e ver. Você pode dizer que é uma mulher que faz não por parte de alguém. Seu coração! Você tem um Estado que vem e tem um homem que está me lembre? Ah, cara. Você pode colocar a tua casa? Não é? Agora você fala que agora não é tão bom? Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. É tudo o que você não quer dizer. Por isso? Falei. Viver esse o jovem. Eu nunca acroço, nunca. Falei, minha família é tão forte. Você tem quem telauso, ele não tem quem? Falei, você tem que ir? Falei? Você leva. Não pergunte. Vai, vai. Agora você vinha. Apenas, você vai passar. Não vai ficar com a gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não! O que é isso? O que é o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? É o que é o que é, você já está. Eu não sei que é isso. É isso que você não vai fazer. Vem com isso. Vem com isso, vem com os outros. Por que você está aqui? Para o que é? Você tem que fazer isso aí, pessoal. E aí Oh, olha aí Eu acho que é bem Ele tem que dar o caminho Então eu não sei Eu não sei Eu não sei A Moodinia! A Moodinia! Onde está o java? Onde está o java? Acabou a casa aqui em casa. Aqui está o que é o que é? Não, não. Tchau! O que é? Tchau, vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Eu não gostei,60. Meus kinda, o que é o Tefa? Os far thousands que ela veio de seu pocket. Meus que chega a dizer. A justiça, o quê? Os meus que é. оже meu Deus do pé? Já é meu meu Angst velo com sessão da paz. Tchau. Por isso que. Meus que você compa? Você consegue pensar com o cara que ela tentou. Tranquilo. Tchau e nariz. O instante para que belong na vida do mundo que fizesse Eu estou querendo dizer que eu sou um homem para você. Hemos de Sixte um seine saúde, que os milhares estão se lembrando? Eu falei que é um homem que eu realmente falava à casa. Eu não lembro assim. Eu me lembro de fazer isso. Tudo bem. Ano não estou aqui. Ele tem que ser uma cima do Sonic. Ele tem que ser humildo. Ele tem que ser humildo. Ele tem que ser humildo. Por favor, é um rapido. Ele escreveu e não escreveu. Ele escreveu. Ele escreveu. Eu só acabei de fazer isso. Eu não sei. Você vai ver como eu vou dar uma boa linha. Você vai ver como você está fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei se você tem um problema. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei se você tem o problema. Eu não sei se você tem uma boa linha. Não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se você tem uma linha. Eu não sei. Por que isso não é? Sim? Por que eu acho que o meu amor é o que você faz. Eu tenho que,othinem, um amor para você. Então eu não vou dizer isso. Não consegue falar cunhantes para você, não pode dizer faze-o? Você mesmo que não tenha sido nada bom? Olha-a, eu vou dizendo para você.